Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre alguns cuidados que nós devemos ter com o nosso canarinho e também quando nós visitamos outros canarinhos, beleza? Mas antes de iniciar o vídeo aqui, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que é inscrito aqui no canal, você que compartilha os meus vídeos nas redes sociais você que comenta, você que curte meus vídeos, meu muito obrigado! E você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal eu convido você a se inscrever, clica em se inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações, assim, todas as vezes que eu trazer um vídeo novo você será notificado. O meu nome é Valdecir e você é sempre muito bem-vindo aqui ao canal CF Criadores e Canários do Brasil Pessoal, já iniciando o nosso vídeo aqui, eu vou estar falando para vocês alguns cuidados que eu vejo que tem pessoas que não tem mas já deveria de saber, né? Porque isso aí, pessoal, as vezes acaba aí atrapalhando o bom desenvolvimento dos canários dentro do canarinho ainda mais em época de reprodução, beleza? Uma das coisas, pessoal, que você não deve fazer dentro de um canarinho tanto o seu canarinho como o dos demais, é fumar, tá? Eu vejo pessoas que fumam, entram fumando dentro do canarinho Pessoal, ali é um ambiente reservado aos pássaros, tá? E eu acho que em qualquer ambiente fechado, né? Todos nós já deveríamos saber, né? Que não se pode fumar Então quando você for visitar algum amigo seu não fume, por favor, tá? Dentro de algum canarinho Coisa, pessoal, também que não se pode Se você for visitar algum canarinho faça o favor de não usar É perfume muito forte, né? Olha, tem gente que coloca perfume tão forte que quando entra dentro do canarinho, pessoal O pássaro estranha, né? Estranha muito, beleza? Então, olha, não pode fumar Perfume muito forte, beleza? E outra coisa, pessoal Quando você estiver dentro do canarinho A gente que é dono Os canários estão mais acostumados com a gente Então a gente até fala num tom maior Mas você, o pássaro, não conhece a sua voz Ele estranha até a voz Daquela pessoa que não tem costume De estar ali no dia a dia, tá? Então quando você entrar dentro de um canarinho Além de não fumar, né? Não usar perfume forte Vê se não fala muito alto, tá? E outra coisa, pessoal É não se aproximar muito Da gaiola chocadeira Da onde está o canário, tá? Mesmo o canário estando sozinho Não estando reproduzindo Ele estranha E tem gente que quer chegar pertinho, tá? Então, aquela pessoa É como se fosse no zoológio, tá? Quando a pessoa vai no zoológio Tem várias regras E dentro do canário também tem que ter, né? Não haveria nem possibilidade De a gente estar fazendo um vídeo falando isso Mas o que eu vejo, pessoal Tantas pessoas É que peca nesse quesito Que eu falei Vou fazer um vídeo Pra poder orientar o pessoal Já que o nosso principal objetivo aqui É orientar Tantos os canaricultores Como aqueles que querem ter um canário Beleza? Então, pessoal Ao entrar dentro de um canário Nunca, pessoal Fume, tá? Não fume Nem dentro de um canário Nem lá fora Que você já entra Com aquele fedor de cigarro Tá bom? Não use perfume muito forte Beleza? Não fale muito alto Tá? Tem gente que entra dentro de um canário Não tem aquela bateção de papo Aquela conversa alta Tá? Tem que ser um tom baixinho Beleza? Respeite o local dos pássaros O canaril É um local Pessoal Não é um lugar de exposição de canário É um lugar onde se cria canário Então tem que ter um respeito Tá? Você chegou dentro de um canaril O tom de voz baixo Não se aproxime muito da gaiola Beleza? Certinho, pessoal? Então é um vídeo rápido Mas deixando algumas dicas aí, tá? Tem um amigo meu Que me acompanha aí também E ele sempre vem aqui em casa É... O Eutieres E ele é um menino muito atencioso Ele sempre chega aqui no meu canaril Fala baixinho, né? E ele sempre é respeitoso, né? Beleza? Não fica chegando perto da gaiola Encostando Então parabéns aí ao Eutieres Né? Também tem um amigo meu Que sempre vem aqui Que é o Jorge, né? O Jorge É... Tu não conhece ele como Jorge da Dona Maria, né? O apelido dele Ele vai gostar Mas não é? Conhecido como Lontra também Então um grande amigo meu aí Ele chega no meu canaril Ele tira até o boné, gente Tá? Ele fala Não, eu chego Eu... Então é o respeito que a pessoa tem E isso tem pessoa que ser valorizada, tá? Então, é... E muitas das vezes a gente não fala Com medo de ofender algum amigo Mas olha Eu sei que todos aí vão entender, né? Você que faz isso Não tenta fazer O dono do canaril A pessoa que tá te recebendo ali Com tanto carinho Vai ficar muito feliz, né? E tem pessoas que quando chega assim Vai no... O casal tá chocando Ele vai bem na grada Ainda bate assim, ó Pessoal, não pode Tá bom? Vão ter um pouquinho mais aí de respeito, né? Com o local dos canaril Dos canários E é onde eles estão ali, tá bom? Lembrando bem, pessoal Que os pássaros Eles são territoriais Ou seja Ele... Mapeia toda a área onde vive Então, tudo aquilo, pessoal Que é estranho Entrou uma pessoa aqui Estranha Os meus canários Um comunica com o outro E eu tenho certeza Que com vocês já aconteceu isso De um passo Parece que eles Fazem um barulhinho assim Fica tudo quietinho, né? Tá vendo? Então, eles ficam tudo quietinho Parece que dando algum aviso Tá? Então, o que acontece? Esse vídeo aqui Tem um único intuito Orientar Você que vai visitar O teu amigo O canaricultor Beleza? Então, você vai visitar Então, já não passa Aquele perfume muito forte Tá? Já nem fuma Beleza? E quando você chegar lá Fala num tom bem agradável Dentro do canaril Não se aproxime muito Das gaiolas Beleza? Então, pessoal Esse que foi mais uma dica Aí do canal CF Criadores de Canários do Brasil Não esqueça de deixar O like no vídeo aí Meu, muito obrigada A todos vocês Beleza? E eu tenho certeza aí Que a maioria vai gostar do vídeo Porque, pessoal É um vídeo que fala A verdade Orientando sempre Para o bem Dos nossos canais Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Tchau 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 Tchau